Ok, ok Tatoru Goji foi chalada Pega a visão como é que funciona Fui convocado pra matar o ditador Essa é minha nova missão Se eu sou carrasco, saiba que você morre hoje Achei sua localização Se eu for bem treinado, ótimo trabalho Goji ensinou bem, por isso eu sei na tenta Tá sentindo frio na barriga e tu calma Minha milha é meio silme Você até é habilidoso, mas de frente a mim se calma Até te achei talentoso, mas o Goji aqui é malo Eu não te mato e entenda que eu precisava fingir Afinal, você é importante pra quem importa pra ver Eu não deixarei o sensei matar seu amigo outra vez Parte o coração dela, então quem já quer eu matarei Isso faz parte, agora é uma novidade Um jogador de classe especial acaba de entrar no jogo da bosta Fala mal de sua área, seu falo, cê trava Fica parada e cada presente A fome vai saciada, com a gente cronometrada Cinco minutos de luta, revés com o suficiente Talmente você sente, mas não sendo diferente Todos querem acabar com seu tiro de suporte Três espaços, dois de domingo Que sobreviva a mais forte O mais forte, mais forte Então não alcança por nada Só que estou fome, estou fome A fome foi saciada Suja um homem, um homem De volta pra jogar Não sei se você pode cuidar de sua cora Só que o Gui já que é meu índio tá cá Escolhendo o amor, amor Tô copiando tudo, tudo Quem foi, quem foi que falou? Fala, quem que falou? Fala Que Yuta não caiu, se torna o gojo Se perguntarem quem obedeceram, não é só Só fala que o Yuta sumiu Se perguntarem do cara que enganava a morte Só fala que esse já sumiu Falei o que mato pode levantar Mas não, não é flanca não Não é coisa que eu venha nessa regra Porque eu tenho a sessão Sessão Tá acabando, mata mais o mato Não é só o mato Não é só a cumprida, não é só o ato Não é só o ato O que é que eu vou desagotar? Fucura, brota, põe-se agora Cê tá no domínio Cada ataque de um espada, não consigo usar Tecnegas, venceram, se eu já vi lutar Essa aqui te lembra algo, ouve falar J-J-J-J-J-S Maté-lá Um mato que vocês fizeram Pra sem se poder apazão, não me zerar Não se esforçamos e quem não Não, 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 não Por atrapaçar Temos que parar de ver, sem jogar nem por P-p-p-pelo, c-sei Aceito que o sarolim, neste retorno mostrou Não derrotou, reduirei Opa, até que recasso, que eu já custava Nunca fude, c-sei pelo tatatá E eu vou ganhar tudo, mas é a pena de ser o stay Lembra da nossa conversa, c-sei Você não vai virar um mão, se eu for esse caminho Eu cabirei Fucura, l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l-l Vantá-la-di quem quase te matou Tô lá, tá preparado, fôno mais uma vez Muriô Kujou Espalhando amor, amor Tô copiando tudo, tudo Quem foi, quem foi que falou? Falou, quem que falou? Falou Que Yuta nunca ia se tornar gojo Se perguntarem quem obedeceram nós somos Fala lá que o Yuta sumiu Se perguntarem do cara que enganava a morte Fala lá que você já sumiu Falaram que o mato pode levantar Mas não, levanta não, não, não Eu tô de pé quebrando essa regra Porque Yuta é a sessão, sessão